Eu vou te mostrar nesse vídeo jeitos diferentes de tocar o violão para você criar uma dinâmica na música e fazer ela evoluir para sair de um estado de humor para outro para gerar emoção nas pessoas que te ouvem apenas alternando técnica de dedilhado para palhetada Meu nome é Gabriel Miguez e eu vou te ensinar algumas técnicas para tocar violão de palheta no solo e no acompanhamento Vou te ensinar também como você pode alternar entre a técnica da palhetada e do dedilhado na mesma música de acordo com o contexto dela tanto para você conseguir interpretar bem a emoção que a música quer passar quanto para você criar um feeling diferente dentro dela um feeling de repente mais bonito, mais interessante do que o original a mudança na forma de tocar causa uma alteração no humor da música consequentemente vai causar também essa alteração nas pessoas que estão te ouvindo e vai por mim, elas querem isso O que nós vemos é que as pessoas desistem de tocar porque não se divertem tocando E se eu te dissesse que você pode tocar se divertindo desde o início? Eu sou Álvaro Fusco E eu sou Gabriel Miguez E nós vamos te ensinar a aprender a tocar se divertindo desde o início porque se você começa do jeito certo a diversão é imediata e a música flui sem você pensar Opus 3 Toque Sem Pensar Muita gente se pergunta se o violão pode ser tocado de palheta Aliás, muita gente acha que o violão não deve ser tocado de palheta Ah não? Então deixa eu te mostrar uma coisa Música 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 Diferente do normal, né? Pensa numa coisa. Por que você sente vontade de ouvir uma música? Você ouve uma música porque você gosta dela. Tudo bem. Mas lá no fundo, você sente desejo de ouvir determinada música para sentir emoção. Quando você quer ouvir uma música alegre, por exemplo, é porque você está se sentindo alegre e quer continuar se sentindo desse jeito. Ou então você está num ambiente alegre. Música é emoção. Tudo bem, isso não é segredo pra ninguém. Mas se você souber explorar isso no seu instrumento, você vai realmente conseguir afetar as pessoas e fazê-las gostar muito mais de te ouvir tocar. Assim como o dedilhado, a palheta é uma ferramenta de expressão pro violão que pode ser utilizada pra aplicar diferentes emoções dentro da mesma música. Se você acha que não deve usá-la no violão, você está abrindo mão de um recurso muito, muito, muito poderoso. Guarda isso aqui, ó. A palheta não é luxo apenas dos guitarristas. Ela pode e deve ser usada no violão. E se você souber misturar bem a palhetada e o dedilhado de acordo com a música, você vai conseguir reproduzir bem as emoções que a música quer passar e até criar feelings diferentes pra ela, levando o ouvinte de um estado de humor pra outro, mexendo com ele. As pessoas gostam disso. É exatamente pra sentir emoção que elas ouvem música. Se você souber brincar bem com isso, você vai conseguir trazer as pessoas de um estado de humor pra outro de acordo com o que você quer na música. Então, o primeiro passo pra você conseguir criar climas diferentes dentro de uma música é você ser capaz de identificar esses diferentes climas, essas diferentes emoções dentro de uma música. O seu primeiro exercício é o seguinte. Você vai prestar atenção no que você sentiu quando me ouviu tocar a música que eu toquei lá no começo desse jeito diferente. Sentiu que a música tá mais pra cima, mais pra baixo? Mais cheia, mais vazia? Mais alegre ou então mais triste? Entre em contato com a sua emoção e deixe aí nos comentários o que você sentiu quando eu toquei a música dessas diferentes formas. Eu quero que você comente o que você sentiu porque isso é uma forma de você se conectar com a música e conseguir identificar essas diferentes emoções que ela quis passar. E aí, se você é capaz de fazer isso, você é capaz de passar isso na hora que você estiver tocando. Então, se você está comprometido a aprender a mexer com a emoção das pessoas através da música, faz isso e comenta aqui nos comentários qual foi o seu resultado. Então, galera, agora chegou a hora da gente desmistificar essa cidadã aqui, a palheta. Beleza? E como ela pode ser usada no violão? Se você nunca teve contato com a palheta, eu vou passar um exercício aqui bem básico, bem simples, pra você só criar uma primeira intimidade, um primeiro contato com ela, pra gente depois já fazer o nosso primeiro solo e depois o nosso primeiro acompanhamento de palheta. O primeiro exercício é bem simples. Ele consiste na técnica da palhetada alternada. A palhetada alternada é uma das técnicas mais tradicionais de palhetada que existem. Basicamente, ela consiste em você tocar movimentos alternados, para baixo, para cima, para baixo, para cima, em cada corda. Logo, pra esse primeiro exercício, a gente vai fazer exatamente esse movimento de duas notas, uma pra baixo, uma pra cima, em cada corda no violão. Eu vou começar da primeira corda, vou fazer pra baixo, pra cima, vou pra segunda corda, passo pra baixo, pra cima, vou pra terceira corda, passo pra baixo, pra cima, e vou até a sexta. Quando eu chegar na sexta, eu pego de novo e vou descendo. Vou pra quinta corda, pra baixo, pra cima, quarta corda, pra baixo, pra cima, até chegar na primeira. Presta bastante atenção no posicionamento da minha mão direita. Repara, ó, eu vou apoiar essa parte aqui da minha lateral da mão, quase que pegando na lateral até o início do pulso, no cavalete do violão. Isso dá uma sustentação, dá um chão pra gente, pra mão não ficar muito solta na hora da gente paletar. E aí, eu faço o movimento. Outra coisa importante, presta bastante atenção na inclinação, o ângulo que eu jogo na paletada. Você vê que eu não faço ela reta, ela não vai vir reta, ela vai vir inclinadinha, pra frente um pouco. Esse pequeno ângulo aqui também te ajuda a ter mais precisão, e quando você precisar, a ganhar velocidade também. Então o exercício vai ficar assim. Repara, que eu nem usei a mão esquerda. É treino realmente da paletada da mão direita. Faça quantas vezes necessário for, pra você se sentir confortável com esse movimento. E aí, vem pro solo. O solo que a gente vai aprender, é da introdução da música Ainda Cedo, do Legião Urbana. É um solinho de guitarra bem simples, que obviamente pode ser feito aqui no violão. Eu vou falar aqui, bem lentamente, as casas, as cordas que a gente vai tocar, vai aparecer a tablatura aqui embaixo, pra você também poder ver. Se por um acaso, você não sabe ler tablatura, procura aí no nosso canal, o nosso vídeo sobre como ler tablaturas. A primeira nota desse solo, vai tá aqui, ó, na casa 10 da primeira corda. E aí a gente vai usar a técnica da paleta alternada. Então a gente vai começar pra baixo. A segunda nota, tá na casa 10 da segunda corda. Eu vou botar o meu dedo na mão esquerda aqui, o dedo 2, e vou paletar pra cima. Então fica 10 na primeira e 10 na segunda. Paletada pra baixo, pra cima. Depois eu venho na casa 8 da primeira corda com o dedo 1. Depois eu volto na casa 10 da primeira corda, e em cima na casa 10 de novo da segunda. Então ficou assim, 10 embaixo, 10 em cima. pra finalizar, 8, 10 na primeira corda e 10 na segunda. O segundo movimento desse solo, ele vai começar igualzinho. só que quando você termina de repetir ele, você vai adicionar algumas notinhas aqui. Então basicamente você vai repetir ele todo, igual eu fiz, e aí depois vai tocar na terceira corda na casa 9. Depois vai voltar aqui na casa 10 da segunda e da primeira. E depois volta na casa 10 da segunda. Então o movimento final fica 9 da terceira, 10 da segunda, 10 da primeira, 10 da segunda. Juntando todo o segundo movimento. presta bastante atenção, na minha mão direita foi sempre paletada alternada, pra baixo e pra cima. Agora todo ele devagarzinho, o primeiro movimento e o segundo. agora eu vou pro segundo movimento. E aí, tenta fazer aqui comigo, pode voltar o vídeo pra ficar fazendo bem devagarzinho até você dominar. E aí depois você vai conseguir tocar assim, um, dois, três. Agora a gente já viu então como a gente pode usar paletada alternada pra solar no violão. Só que a técnica de paleta no violão também é usada pro acompanhamento, pra base, pra encher, pra dar aquela incorporada nos nossos acompanhamentos. E é isso que a gente vai fazer agora também com a música ainda cedo Legião Urbana. Só que agora a gente vai ver os acordes e como é que vai ser o padrão da batida que a gente vai aplicar nela. O primeiro acorde é o Ré menor. O desenho vai aparecer aqui em cima pra vocês. O segundo acorde é o Dó maior. E o terceiro acorde é o Lá menor. Se você tem muita dificuldade ainda nesses acordes dá uma pausa olha os desenhozinhos do acorde devagarzinho que você vai conseguir fazer. E como é que vai ficar a nossa mão direita a nossa batida? Primeira coisa a gente tem que ter em mente que agora a gente vai pegar várias cordas ao mesmo tempo e não apenas uma. Então a nossa mão não vai ficar mais apoiada aqui porque no sentido do acompanhamento isso pode acabar prendendo um pouco na maioria das situações. Então a mão vai ficar solta munheca quebradaça quebradaça quebrou mesmo quebrou mesmo pra gente fazer com bastante swing que a música brasileira pede mesmo sendo rock é um rock brasileiro com um swing brasileiro. Então eu vou ficar com a mão esquerda solta aqui sem fazer acorde nenhum só pra gente entender o padrão da batida. Vou tocar algumas vezes ver se você pega obviamente eu vou destrinchar ele aqui pra gente. Um, dois, três, quatro. Se ficou rápido, tranquilo. Vamos ver aqui devagarzinho como é esse padrão. essa batida consiste em cinco movimentos cinco toques que você vai dar nas cordas. A sequência vai ficar de baixo baixo cima cima baixo baixo cima cima baixo rapidinho. Presta muita atenção no ritmo dessa batida. Você vê que a primeira batida é um toque mais longo pra baixo depois o baixo cima vem mais rapidinho baixo, baixo cima e pega só essas três e repete internaliza elas baixo, baixo, cima depois você joga o finalzinho que é bem simples é cima baixo rapidinho e aí depois você junta baixo, baixo, cima cima, baixo baixo, baixo, cima cima, baixo baixo, baixo, cima cima, baixo uma coisa que pode acontecer é você até fazer o movimento certinho porque as setinhas ajudam muito mas você ainda não conseguir dar esse ritmo esse swing o que você faz? Batuca fica batucando esse ritmo um, dois, três, quatro dança swinga junto isso é importantíssimo música é movimento música é dança é sensação você tem que conseguir passar isso e aí você vai aplicar essa batida aos acordes então você vai pegar aqui o Ré menor e vai fazer um ciclo dessa batida troca pro Dó e aí troca pro Lá menor só que no Lá menor você vai fazer mais um ciclo de batida totalizando dois ciclos no Lá menor juntando essa galerinha vai ficar assim um ciclo no Ré menor um ciclo no Dó dois ciclos no Lá menor conseguiu fazer devagarzinho aqui junto comigo você vai treinar vai repetir bastante e vai fazer assim um, dois, três, quatro diz aí pra mim aqui nos comentários o que você achou mais legal solar com a palheta acompanhar com a palheta ou tu curtiu os dois? agora eu vou tocar primeiro o solo depois o acompanhamento com a backing track da música ainda é cedo ou seja uma batida aqui de fundo na mesma velocidade da música pra gente poder ver como é que fica ela bem musical mesmo um, dois um, dois, três um, dois, um, dois, três, quatro beleza Gabriel aprendi como é que se toca de palheta tanto no solo quanto no acompanhamento mas e se eu quiser dedilhar também nessa música e misturar dedilhado e palhetada eu posso? é claro que pode e eu vou te mostrar agora como você vai fazer isso é bem tranquilo galera a gente vai pegar os mesmos acordes da base da ainda é cedo ou seja Ré menor Dó Lá menor e agora a gente vai aplicar um dedilhadinho aqui na nossa mão direita então pra gente entender o padrão do dedilhado a mesma ideia esquece a mão esquerda um pouco foca na mão direita o que a gente vai fazer? primeira coisa entender a rítmica do dedilhado como é que vai ser o padrão ritmo vai ser esse somzinho aqui pá 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 spices repara que são 4 notas rápidas depois dessa 4ª tem uma leve espaçada depois mais 2 notas rápidas então ao todo são 6 4 rapidinhas pequeno intervalinho mais 2 rapidinhas e aí olha como é que vai ficar o som Eu vou pegar aqui da quarta corda Já pensando no Ré menor Então olha só A gente vai começar no polegar Vai passar pelo indicador Dedo médio, dedo anelar E aí vai voltar para o médio E para o indicador Ou seja, vai descendo e subindo Ao longo das cordas O padrão é bem fácil de entender 1, 2, 3, 4 Lembrando que o dedo indicador Está na terceira corda O médio na segunda E o anelar na primeira E sempre vai ser esse padrão O polegar vai ser utilizado aqui Nas cordas de cima Na sexta, na quinta e na quarta E depois que a gente faz no Ré menor Que a gente pega o polegar aqui na quarta corda A gente agora vai para o Dó E a única coisa que vai se alterar Vai ser a posição do polegar A corda em que ele vai atingir Que não vai ser mais a quarta Vai ser a quinta Os dedos de baixo vão se manter Aqui nas cordas de baixo Então o Dó vai ficar aqui Quando a gente for para o Lá menor Nada vai se alterar em relação Ao padrão do dedilhado Porque o polegar no Lá menor Também vai ser na quinta corda Lembrando que assim como na batida Que eram dois ciclos de batida no Lá menor O dedilhado também são dois ciclos De dedilhado nele Agora juntando a mão direita Com esses acordes Vai ficar assim Depois de firmar isso muito bem Você vai conseguir tocar assim Esse dedilhado Um, dois, três, quatro Bom, agora você consegue tocar ela Tanto dedilhado quanto com palhetada E isso vai te ajudar a causar aquela mudança na dinâmica Aquela mudança na emoção Na sensação que as pessoas vão sentir Quando você estiver tocando essa música Só que aí você vai me perguntar Pô, Gabriel Eu vou ficar botando a palhetada na minha perna Aqui em cima no violão Para poder dedilhar e depois pegar a palheta Não Você vai dedilhar segurando a palheta ao mesmo tempo Como assim? É bem simples Você vai pegar a palheta Tá aqui, ó E você vai prender ela Nesses dois dedos aqui No indicador e no médio Você vai deixar ela presinha aqui Tá vendo? Ela tá aqui dentro, ó Tá aqui dentro Dá pra ver? Dá pra ver E aí você vai dedilhar Segurando ela em duas aqui Esses dois dedinhos ficam um pouquinho mais presos Mas nada vai impedir a movimentação deles, ó Super impossível Qual a ideia disso? É você conseguir trocar rapidamente A técnica do dedilhado Pra palhetada E aí de repente Você quer dar uma coisa mais intimista Mais meia luz ali no verso Então você faz isso aqui, ó E aí no refrão você enche com a palhetada, ó E aí volta intimista E aí E aí E aí E aí Reparou como a música sobe, desce, desce, sobe Quando você faz essa variação de dinâmica Isso ajuda muito, isso é muito legal As pessoas vão perceber isso no seu jeito de tocar Treinem dessa forma aqui, tentem fazer assim E me digam se vocês conseguiram aqui nos comentários Percebeu como a palheta pode cair como uma luva em algumas músicas no violão? Ela é um recurso que pode te ajudar a dar mais expressividade Mais peso em algumas músicas ou então alguns trechos de música Agora que você aprendeu a solar, a acompanhar e a dedilhar Na mesma música no violão Você vai dar outra cara para as músicas que você toca ou tem vontade de tocar Você vai dar muito mais dinâmica para o seu som Animando naquela hora que tem que animar E acalmando na hora que tem que acalmar Então diz para mim aí nos comentários Você é do time do dedilhado? Do time da palhetada? Ou do time híbrido? Ou seja, que toca com os dois recursos? Muito obrigado a você que ficou aqui até o final Lembre-se, treinem bastante Repitam bastante E se divirtam Bons estudos Até a próxima Tchau 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 Tchau